Então a ideia é fazer a iluminação desse ambiente aqui, a nossa câmera está atrás dessa parede, e a ideia é pegar este ambiente aqui, que tem uma área de espera aqui e um corredor ali atrás, então a ideia é na câmera, a ideia é na câmera aqui eu conseguir olhar esse espaço lá dentro e conseguir fazer uma renderização de uma área que tenha tanto iluminação natural de um lado, mas uma área escura ali do outro lado que eu precise fazer uma compensação então com iluminação artificial, então eu vou mostrar isso para a gente ter uma ideia de como trabalhar com esses dois elementos no mesmo arquivo, se eu precisar fazer só iluminação artificial, fazer um render noturno, é só utilizar a segunda parte que é a da iluminação sem o Daylight System, só com a iluminação artificial, então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é dar um jeito nessa parede aqui, que a minha câmera está muito longe e eu gostaria de fazer esse frame aqui, esse recorte que me pega tanto a área de espera quanto o corredor, mas com essa posição da câmera, é uma câmera fria, ela está pegando aqui, mas essa parede está me obstruindo, o que acontece? Se eu ocultar essa parede simplesmente, deletar ela, isso vai afetar o cálculo de luz, porque essa parede ela reflete luz, ela tem refração, ela tem, né, ela vai trazer, vai influenciar no cálculo de distribuição da luz desse ambiente, se eu tiro essa parede, toda luz, todo raio de luz que devia bater naquela parede, refletindo o forro, por exemplo, e na outra parede, ela vai simplesmente dissipar e vai deixar de existir, tá? Mas tem como a gente selecionar esse objeto, né, e pedir algumas configurações dele, então, ó, cliquei nele, botão direito em cima e eu tenho propriedades do objeto, abrindo as propriedades do objeto, aqui eu consigo controlar algumas coisas que vão me facilitar a vida, por exemplo, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, render e control, visível para a câmera, se eu desabilitar isso aqui e der ok, esse elemento aqui, ó, vou dar um shift Q para fazer uma rápida renderização, ele não vai aparecer na minha câmera, ó, então eu tô vendo dentro daquela área, apesar da parede existir e tá sendo, tá contribuindo pro cálculo de iluminação, né, então esse ambiente aqui, ó, a gente vai querer fazer uma iluminação desse lado aqui, com o Daylight System e, obviamente, esse lado aqui a luz vai ficar, é, insuficiente, a gente vai calcular, né, fazer o, colocar outros pontos de luz artificial aqui para compensar essa iluminação. Bom, apareceu ali, mas não tá aparecendo na minha viewport, realmente ele ocultou para a câmera, né, mas não tá aparecendo na minha viewport. Como é que eu faço isso? Mesmo processo, né, seleciono, vou ali nas propriedades do objeto e eu tenho, é, duas opções, eu poderia botar esse see-through, que vai me deixar transparente aqui, ó, tô vendo através, então eu vejo o posicionamento da câmera aqui, só que esse see-through, ele ainda fica esse pano aqui, né, esse, essa névoa na frente da minha câmera que não vai me permitir ver a iluminação, não vai me permitir ver como é que tá ficando a distribuição de luz lá dentro. Então, eu vou tirar esse e eu vou botar, ó, display as a box. De novo, isso aqui, ó, vou dar ok, ele tá mostrando em wireframe, né, em estrutura de arame. Não é a vista toda que tá em estrutura de arame, somente o elemento, ó, em toda, em toda vista ele vai ser sempre em estrutura de arame. Dessa forma eu consigo olhar dentro do meu espaço, né, a gente deu uma, usou um atalho ali pra não precisar botar um plano de corte, porque daí essa parede vai estar inclusa no cálculo de energia, tá, na reflexão da luz. Botão direito, com o objeto selecionado, botão direito em cima do objeto, propriedades do objeto, tá, e aí, ó, display as a box, pra ele ficar assim em wireframe, e aqui em rendering control, tirar a opção visível para câmera. Aí nós temos aqui o nosso objeto, né, o que que a gente quer fazer. Então a ideia é exatamente essa, né, eu poderia botar ali uma iluminação de dia, isso aqui poderia, se eu trabalhar só com um ou com outro, é mais fácil, mas como que a gente poderia trabalhar com os dois, né. Então vamos começar botando o sistema de iluminação, né, o nosso Daylight System. Vou botar aqui na minha vista de topo, na minha aba de criação, nos sistemas aqui no fundo, eu tenho o Daylight, tá. Clicando nele, primeira coisa, né, a minha teclinha aqui tá me dizendo, olha, é recomendável que você utilize o controle de exposição. O sistema de luz do dia tem uma iluminação muito forte, né, e se eu não controlar a exposição, ele vai ficar estourado. Então ele já tá me dizendo, você gostaria de utilizar o controle de exposição do Mental Ray e botar o valor de exposição pra 15? Sim, eu quero, né. Aí o que que ele fez com isso? Se eu apertar 8, que é ambiente, ele vai me botar lá, né, o Exposure Value de 15, tá. Então ele tá usando, ó, controle de exposição, ele tá usando o controle de exposição do Mental Ray, tá. Eu teria outros controles de exposição aqui, logaritmo, linear, o da câmera, né. A nossa câmera dessa vez é uma câmera free, então ela não tem aquele controle de exposição dentro dela, tá. Então só o ambiente que vai ter esse controle de exposição. E aí, eu já tô com ele selecionado, só eu botar, não soltar o meu mouse e aumentar ou diminuir o tamanho da rosa dos ventos, isso aqui é só um ícone, né, pra eu poder controlar. No momento que eu soltei, ele falou, olha, acabei de criar um céu, criei um céu no Mental Ray, esse céu pode ser aplicado pra, é, o ambiente. Você gostaria que eu fizesse isso automático? Gostaria, pode fazer. Note aqui embaixo, no meu Default Shading, ele já tá mostrando, ele tá tentando me mostrar, né, o que que seria essa iluminação que eu tô construindo, tá. Tá, então não é perfeito, mas ele tá, não é renderizado, mas ele tá começando a calcular lá, ó. Tá tentando me mostrar uma sombra ali, onde é que tá, a luminosidade, tentando fazer uma estimativa, tá. E aí eu cliquei de novo pra botar o meu sol. Nesse momento, ó, da ESC, sai do controle pra eu não acabar criando dois, três, quatro sistemas, né. Então, criei lá o meu Daylight aqui. Tem o meu Sun e o meu Sky dentro desse meu sistema de iluminação diurno, tá, tudo dentro do compasso. É, uma vez que a gente criou isso, vamos configurar, então, a inclinação desse sol pra ele entrar aqui dentro e ver se o sistema de cálculo, tanto do céu quanto do sol, tá configurado pro mental aí, né. Então, ó, selecionei o meu objeto, vou em Motion aqui, eu tenho aquele controlezinho, né. Peraí, tenho que selecionar meu solzinho aqui. E aí eu posso botar, tanto mudar a direção do norte, como a gente viu na última aula, né. Posso, é, mudar o mês aqui pra ele ficar mais próximo do inverno ou mais próximo do verão e a hora, né, se eu quero que ele seja mais próximo da tarde ou da manhã, tá. Vamos tentar colocar essa inclinação, uma inclinação com ele baixo, relativamente baixo e entrando pela janela, o sol, tá. Assim a gente vai ter uma sombra marcada, uma sombra que fica mais bonito no nosso render. Então, a gente tem aqui, ó, botei ele iluminando a parte em cima das cadeiras, pegando um pedaço da janela, tá, um pedaço da parede. Tá, inclusive, pegando um pedacinho aqui, ó, e pegando nessa parede. Tá bem interessante essa iluminação. É, aqui nós podemos deixar assim. Posso dar uma olhada nas minhas propriedades, né. Se ele tá aqui, ó, com o Mental Ray Sun e o Mental Ray Sky. As outras configurações a gente pode deixar meio padrão, ok? Vamos dar uma olhada no nosso ambiente. A gente vai ver aqui, ó, que o Environment Map agora é o céu físico do Mental Ray, né, como a gente viu da última vez. Nesse interim ele já deu uma atualizada aqui, ó, num preview do que seria essa iluminação. que eu tô criando aqui embaixo, tá? Então, ó, céu físico do Mental Ray, tá com 15 de exposição. Temos esse controle de exposição por aqui, tá? Fechei. E agora vamos renderizar uma vez pra ver como é que tá, né. Então, antes de eu renderizar, vamos só ver se o Mental Ray tá configurado mesmo. Espero que não dê crash no computador de vocês. Vamos ver aqui embaixo no Assign Renderer se em produção tá o Mental Ray, né. Como a gente tá fazendo um render de produção, aqui o Mental Ray, tá? Posso fechar isso aqui. Se eu estou com o Mental Ray selecionado, eu tenho que ter essa abinha aqui embaixo, tá? Então, se eu não tenho isso aqui é porque provavelmente eu já tô com outro renderizador selecionado padrão. Ou o Art, ou o Scanline. Aí eu preciso vir aqui no F10, ou nessa janelinha de configuração do render, e modificar aqui em renderer pra Mental Ray. Ok? Por que se eu não tiver Mental Ray, eu uso qual? Pode usar o Scanline e não vai se comportar muito bem. Esse arquivo tá configurado pro Mental Ray. A gente tá trabalhando com as configurações específicas do Mental Ray. Pode usar o Art, o Scanline funciona, só porque a sombra, a transparência, essas coisas, não vai ficar tão boas quanto a do Mental Ray. Aí vai ter algumas coisas a respeito de configuração de sombra, que eu vou falar, que não vai funcionar muito bem. E quanto a prova? Tá? Então vamos renderizar uma vez aqui e ver como é que ele fica, né. Eu não mudei nada, de nenhuma configuração ainda, a respeito da quantidade de luz que tá entrando, de exposição. A gente tá fazendo uma base. Então, ó. Eu tenho aqui o meu sol entrando. Tá pegando no chão. Tem uma distribuição, mas eu não... Nada, né. A esquerda, aqui à direita, tá um breu. A luz não tá chegando lá. Então vamos tentar arrumar algumas coisinhas dessa. Bom, primeiro é nas configurações, a gente pode aumentar o volume de luz que tá entrando, tá. Então aqui, apertando F10 ou vindo aqui no Render Setup, nessa janela eu posso ir lá em iluminação global, tá. E configurar a quantidade de luz que tá entrando, tá. Primeiro, dá uma mexida aqui no Final Gather pra ele ajustar. E eu poder modificar isso, que senão ele às vezes fica travado. Aí, ó. Enable Final Gather. Tem que tá habilitado, tá. Pra gente poder modificar a quantidade de luz que tá entrando. Então tem algumas configurações padrão dele aqui, né, desabilitado, rascunho. Mas a gente pode fazer ele específico pra essa cena que a gente tem aqui. Então vamos mudar aqui, ó. Quantidade de raios por ponto de Final Gather, né, ponto de sampling que ele vai fazer. Tá 50. Então vamos aumentar de 50 pra 300 raios, tá. Um bom número. Ele já mudou aqui pra Custom, tá. Porque a gente tá modificando essas configurações padrão dele. Vamos dar uma olhada nas configurações padrão, por exemplo. Rascunho aqui, ele tá com 50 e 30, que a gente vai mudar. Vai pra 150, 30 no Low. No Médio, 250, 30. No High, ele já vai pra 530. E no Very High, já vai pra 10 mil, tá. Então a gente vai botar aqui entre Low e Medium e High, tá. Botar aqui 300 raios por FG Point. E aumentar um pouquinho a interpolação, né. Então ele tem alguns pontos que ele procura. Entre esses pontos, quantos pontos ele interpola. Ele procura essa distribuição, né. Então, digamos, numa imagem lá, eu teria um grid de 9 pontos. E eu digo interpola e 10, ele vai botar 10 entre cada um desses dois pontos. Tá. Botar pra 35, ok. E aí, ó, esse Noise Filtering, Speckle Reduction. Toda vez que a gente vê uma imagem meio granulada, né. Quando a gente vê, assim, os grânulos da sombra. É esse Speckle Reduction. É o Noise. É o ruído da nossa imagem. A gente pode modificar isso. Quanto maior for esse valor, né. Se eu botar Extremely Very High, ele vai alisar. Ele vai eliminar esse ruído. Ele vai passar um filtro pra eliminar esse ruído. Obviamente, isso aqui, quanto mais alto, mais consome da minha máquina, né. Da minha memória. Então, eu não devo, nesse começo, botar algo, assim, extremamente alto. Da mesma forma como eu não devo botar 500 raios por ponto, tá. Aqui tá em zero no Diffuse e vamos botar um. Poderia aumentar, né. Isso aqui é quantas vezes o raio reflete, né. Bater uma vez, reflete, continua refletindo, duas, três, quatro. Posso aumentar esse número de raios. Também consome bastante da memória, mas vamos deixar pelo menos um ali. E esse Noise Filtering, vamos deixar no raios, ok. Isso deve reduzir um pouco o nosso ruído. Eu posso depois, pra fazer o meu render final, uma vez que eu configurei tudo, aumentar isso aqui pra Very High, pra Extremely Very High. Mas ele vai aumentar bastante o meu tempo de render. Então, eu vou deixar no high agora, só pra gente não achar que tá muito ruim, ok. E vamos tentar renderizar de novo. Então, eu vou renderizar mais uma vez a cena toda. Nosso último render ali deu oito segundos. Ele vai calcular de novo, em vez de... Em vez de 50 raios, ele vai fazer 300 raios, ok. Bom, renderizando então, só mudando as configurações ali, ó, pra 300 raios, por a Final Gather Point. E o número de interpolação, passando de 30 pra 35 aqui, ó, na interpolação, mantendo um no Diffuse Bounces. E mudando o Noise Filtering para high, a gente tem, né, uma distribuição bem maior, bem melhor aqui da luz, né. Antes tava ainda bem escuro. Não é que eu tenho, ainda tá bem escuro aqui, mas eu já começo a ver pedacinho do forro, né, a delimitação da parede aqui, ó. Já dá de ver a segunda aresta. Antes tava realmente, é... Bem escuro até mais ou menos aqui, né. Então, isso permite a gente ter uma ideia de como é que isso funciona, né, ou aumentando. Como que esses valores aqui estão afetando o cálculo de luz. Eu não criei elementos novos, eu não modifiquei nada, exceto essas configurações. Ou seja, eu tô pedindo pra ele fazer um volume maior de raios de luz e um cálculo maior da interpolação onde os raios não tão passando, tá. Bom, mas a gente pode melhorar isso aqui ainda mais. Nós temos uma iluminação vindo do céu, mas o nosso céu, ele tá vindo, né, ele não sabe aonde eu tenho abertura dentro do meu espaço. Mas o Max tem uma ferramenta pra isso, da iluminação, que me permite colocar portais aqui na minha janela pra dizer pro meu céu, olha, isso aqui que é a minha zona de interesse, tá. Foque, traga pra dentro do meu ambiente e nessa área, essa área que é a área de interesse. Então, a gente vai colocar portais de luz aqui, tá. Aonde tá isso? Lá em nava de criação, luz. Aí eu tenho aqui em fotométrico o Mental Ray Sky Portal, tá. Atenção pro Mental Ray Sky Portal, que ele é um plano. E um erro comum que acontece é eu botar ele aqui, ó. Aí eu tô botando um portal que tá virado pro meu chão. Eu tô botando um portal que tá me dizendo assim, ó. A luz tá vindo de fora da janela, mas eu tenho um plano horizontal aqui, jogando esses raios pra baixo, tá. Então, eu vou inserir esse portal na minha vista esquerda aqui, tá. Eu vou aumentar aqui pra melhorar a visibilidade, tá. E, ó, eu quero fazer exatamente a abertura da janela, esse quadrado aqui, né, o mais próximo possível, tá. Vou clicar aqui, arrastar pra fazer esse tamanho e vou vir na aba de modificação pra ajustar o tamanho dela aqui, ó. A altura e a largura. Tá meio descentralizado, aí eu vou usar a minha ferramenta de mover, né, tecla de atalho W, pra ajustar. Se eu não ajustar muito bem isso aqui, se eu deixar, por exemplo, ele passando muito da janela ou muito pra dentro, ele vai criar erros, tá, ele vai criar falhas nas sombras, porque ele vai entender que tem uma área ali da janela, por exemplo, no meio do ar, que deveria ter uma sombra e ela não existe. Pra evitar isso, eu devo tentar sempre colocar o meu sky portal, o skylight portal ali, um tamanho bem próximo da janela real, tá. Então, vou botar aqui um pouquinho pra baixo, tá bom o suficiente. Eu vou habilitar, né, estou aqui na configuração com a minha sky portal selecionada, tá. Eu vou habilitar esse From Outdoors. O que que isso aqui faz? Esse From Outdoors diz pro software que esse portal, ele é um portal que tá trazendo de fora pra dentro. Eu poderia ter um portal entre dois ambientes, por exemplo, ou uma ante-sala. Mas nesse caso eu tô dizendo, não, isso aqui é um portal, tô simulando um laboratório lá e botei, tem uma área bem iluminada e só uma janela que tem um pesquisador olhando do outro lado. Aí eu posso fazer sem ser esse From Outdoors. Mas, como é a luz do dia vindo de fora, eu quero dizer, traga isso de dentro. Como ele tá computando que é Outdoors, ele vai trazer o tom da luz junto, tá. Então ele vai dar um azulado na minha cena, que é o da bálvula da Celeste. Não preciso modificar nada mais além disso, tá. Notem que quando eu botei aqui na minha vista, ele ficou lá no meio do meu ambiente. Outro erro comum. Ah, fiz aqui, esqueci, ficou lá no meio do ambiente. Ele vai ficar com uma iluminação aqui mais escura e aqui ele vai ter um erro, né. Vai ficar um plano lá no meio que quebra a minha iluminação. Então eu tenho que ajustar a posição pra ele ficar no plano, né. Opa, fiz errado. No plano, deixa eu botar aqui em Fronts. Selecionar o meu portal. Pra ele ficar junto da parede ali, né. Ficar exatamente no plano, tá. Aqui tá legal. Ok, ó. Ele tá mais ou menos como se fosse o meu vidro ali. E ele vai permitir, então, que a luz do céu passe melhor pra dentro do meu ambiente. Aqui eu posso, com o Shift apertado e a ferramenta mover, né. Mantenho o Shift e levo pro lado. Ele vai computar, né. Vai trazer a segunda cópia. Quando eu solto, eu vou pedir o quê? Vou pedir instância, né. Porque toda a configuração que eu fizer no primeiro, eu vou querer no segundo. Então eu vou pedir uma instância, ok. A posição eu posso dar um zoom ali pra ajustar. Né, um ajustezinho fino. E vou fazer mais uma cópia pra essa janela do meio. Só que essa janela do meio é um pouco maior. Então, eu vou ter que pedir uma cópia normal, tá. Então eu vou soltar aqui. Em vez de instância, eu vou pedir uma cópia normal. E vou ajustar o tamanho dessa janela. Mesma coisa, né. Com a aba de modificação aqui e o objeto selecionado, eu posso controlar o comprimento dela aqui pra ajustar. Tá, uma vez que eu tenho isso aqui configurado, ó, os três portais aqui, eu posso testar pra ter uma ideia de como é que isso aqui fica, tá. Vou duplicar essa janela aqui. Ah, atenção, ó pessoal. Estava com a minha viewport selecionada errada, né. Se eu pedisse pra renderizar, ele ia renderizar outra coisa. Eu quero sempre renderizar a câmera. E eu vou ficar mudando de viewport. Pra não errar, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó. Ele tá selecionado câmera 1. Se eu clicar aqui, ele vai travar na câmera 1. Ele não vai, mesmo que eu selecione outra viewport aqui, ó. E eu pedi pra renderizar, ele vai renderizar esta viewport que está selecionado aqui, que é a câmera 1, ok? Vou duplicar isso aqui pra gente ter uma ideia só de comparação e pedir mais um render. Só de botar o portal, né, não teve modificação alguma entre esse render e esse. Mas só de botar o portal, eu já consegui dizer pra ele, olha, não precisa concentrar esse raio lá fora, tá. Eu quero, meu interesse é através desses planos aqui, tá. E ele já conseguiu trazer essa iluminação pra esse lado aqui, ó. Já tô vendo essa parede, tô vendo o rodapé ali embaixo, que eu não vi aqui embaixo, né. Então eu consegui otimizar essa luz do céu utilizando o portal, tá. Mas eu ainda posso dar um ajuste geral nessa cena. Então a gente não mexeu ainda em exposição, mas a exposição sempre vai me permitir dar um ajuste na minha cena como um todo. Na luminosidade da cena como um todo. Então vamos fazer isso, né. Eu vou ali no meu controle do ambiente, apertei tecla número 8. E vou descer ali, ó, no valor de exposição e vou diminuir esse valor pra ter uma luminosidade maior. Poderia testar aqui alguns valores, botar ali 12. No que eu mudei 12, ele já entendeu, já tá tentando computar, né, de novo. Fazer uma estimativa de novo do que que é esse ambiente, tá. Vou fechar, posso fazer um teste novamente. Bom, acho que não tem dúvida a respeito do efeito, né, do controle de exposição ali, né. Baixando de 15 pra 12 é visível. Qual é o único problema possível disso é, eu não posso continuar baixando aquele valor porque mesmo que eu consiga em algum momento iluminar aqui, aí eu vou acabar estourando essa área, né. Essa área vai ficar com muita iluminação. Então, a gente é obrigado a trabalhar essa área aqui com uma iluminação pra compensar, né, como seria no ambiente real. Se a gente tem uma área enclausurada sem a janela, a gente vai precisar usar a iluminação artificial, né. Então, vamos começar a trabalhar nessas luminárias que tem aqui e fazer alguns testes pra gente ver como é que fica, tá. Então, deixar isso aqui de lado e agora a gente vai botar umas luzes nessas luminárias. Botar aqui em top e a gente vai voltar aqui, ó. Trabalhar em cima de uma luminária, então tá ali o nosso espaço, né, com a luz do sol entrando por esses portais, essas setinhas. E aqui a gente vai nessa primeira luminária, vamos fazer uma lâmpada só nessa primeira canaleta aqui, tá. Criar um objeto fotométrico. Vamos botar uma luz livre, tá, fotométrica e livre. E vou clicar mais ou menos no meio da minha luminária. Ela fez essa bolinha. Isso é, tá lá enfiada no chão, né, eu tenho que elevar ela primeiro. Então, aqui na vista lateral esquerda eu vou subir ela. Até ela tá posicionada na canaletazinha, tá. Ok? E posso modificar alguma configuração dela. Vamos dar uma olhada nas propriedades. Então, essa luz livre tá ligada, as sombras estão ligadas. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar essa sombra aqui pra Ray Trace Shadows em vez de Shadow Map. O Shadow Map, ele é baseado num bitmap, então ele calcula a área e bota como se fosse um JPG da sombra. Enquanto o Ray Trace Shadows ele calcula, como se for uma sombra vetorial, tá. Ele pega cada um desses raios e calcula a posição da sombra. Por isso que ela é uma sombra mais fiel, uma sombra mais detalhada. Ray Trace Shadows. Só que ela consome mais do que a Shadow Map, tá. Se eu quiser um render bem rápido, tem um ambiente muito complexo, sem grandes detalhes, eu posso botar o Shadow Map. Se eu quero a sombra mais detalhada, mais uniforme, eu vou utilizar o Ray Trace Shadows, tá. Vou ajustar o tamanho dela. Então, aqui embaixo, em Shape Area Shadows, ela é uma bolinha, né, ela é um ponto. Mas eu não quero um bulbo ali, eu quero simular uma luz fluorescente, né, uma lâmpada fluorescente nessa canaleta. Então, vou mudar o tamanho, o formato dela pra cilindro, ok? O que que ficou preto? Onde? Já, depois que eu terminar aqui, eu mostro. Isso aí é o céu que não tá no ambiente. Depois eu mostro o lugar, tá. Então, modifiquei o... Modifiquei a forma dela pra cilindro. Aí eu tenho que rotacionar ela, né, pra ir ajustar o tamanho. Mas ela é um cilindro. Então, usar a minha rotação aqui. Girar a 90 graus, tá. Eu tenho que estar com esse íconezinho aqui habilitado, pra o ângulo ficar pulando de 5 em 5 graus. E eu conseguir girar exatamente 90, tá. Vou diminuir o raio dela. Pra... Podemos botar 2, acho que fica bom. E o comprimento dela, até ela ficar um pouquinho menor do que a canaleta ali, né. Vou ocupar a canaleta toda. Então, peraí, isso aqui é 2. E o comprimento... A gente vai aumentando. Assim tá de bom tamanho. Não vou botar visível no render, porque eu só quero a luz. Eu não preciso ver o elemento que tá produzindo a luz, né. E eu poderia aumentar a intensidade dela aqui, depois, se eu achar necessário. Aquelas coisas. A intensidade dela, a cor, se eu quero um tom mais azulado, mais amarelado. Bom, ela tá na posição correta, tá no formato correto. A gente pode testar. Vamos dar uma olhada como é que fica. Aí sim, tem que... É bom sempre usar só a região, né. Eu não preciso mais ficar olhando essa área. Então, não tem por que gastar tempo de render olhando a área que eu nem tô mexendo, né. Vou trazer aqui, ó, só no corredor. E vou renderizar uma vez. Ele vai me atualizar somente esta área aqui, porque eu estou fazendo... Bom, duas coisas aqui, né. A primeira é... Nosso render anterior, sem a luz, tava demorando 1,18, ele todo. E só esse pedaço aqui, ele tá demorando 51 segundos. Então, não tem por que a gente gastar esses 30 segundos extra, né. Se não é necessário a gente ver como é que tá afetando essa área. Aqui a gente já consegue ver, né, essa área aqui, ó, que antes não dava de ver do chão. Tem alguma coisa obstruindo aqui, que não tá... parece que tá mais eficiente pro forro do que pra baixo. Então, a gente tem algum problema. Qual é o problema? Nosso problema é a nossa própria luminária, né. Só que é um objeto sólido, que tá captando a luz aqui e tá fazendo sombra pra baixo. E aí? Isso aí não é lucrativo pra gente, né. Não é bom porque ele tá afetando diretamente nosso render. O que a gente vai fazer? Bom, a gente já aprendeu a fazer isso antes, a gente só vai repetir. A gente vai pegar essa luminária aqui e vai excluir ela da nossa lâmpada, pra que ela seja ignorada pela nossa lâmpada, tá. Então, vou selecionar o meu objeto e eu já vou excluir todas, tá. Porque daí quando eu copiar, qualquer uma delas já vai tá excluída da sombra, tá. Então, vou selecionar os quatro objetos e eliminar da luz. Com a luz selecionada na aba de modificação, na parte, né, parâmetros gerais ali, shadows, eu tenho aqui, ó, excluir. E essa janelinha abre, eu posso selecionar qualquer geometria aqui e botar uma exceção dela. Vamos pegar aqui, ó, Lights Cover 1, 4, 3 e 2. E vou levar pro lado aqui, na setinha, e pedir pra excluir ela, não da iluminação e do shadow casting, não de ambos, né, mas somente do shadow casting. Ou seja, esse objeto não projetará sombra no meu ambiente, tá. Do OK. A gente pode daí dar uma testada, ver o que que ele fez, se ele melhorou. Vou duplicar aqui e pedir o render region. Eu peguei aqueles quatro objetos e eu falei pra eles serem ignorados pela lâmpada, tá. Aquela fonte luminosa vai ignorar aqueles objetos quando estiver calculando sombra, ok? Que seriam as luminárias. Então eu tenho uma fonte luminosa, o objeto. Essa fonte luminosa não vai fazer esse objeto projetar uma sombra embaixo. Então o nosso objeto aparentemente não teve mudança alguma. Mas antes ele tava igual. Ele vai aparecer como se fosse a luminária, né. Na lâmpada em si não tá aparecendo no render. Aquilo é a luminária, tu tá vendo. A luminária iluminada. É... Deixa eu testar uma coisa aqui. Não, se eu pedir pra ele não receber luz também, ele vai parecer que tá apagado, vai ficar estranho. Então é daquele jeito mesmo. É pedir pra ela não fazer sombra, pra ela não contribuir com essa escuridão, tá. Então o nosso exclude aqui, ó. Só shadow cast, ok? Aí esses objetos não vão produzir sombra. Desta fonte luminosa. De outra fonte luminosa ela produziria sombra. Bom, feito isso, eu posso aumentar um pouquinho a nossa intensidade ali, se quiser. Acho que eu vou deixar... 1.800. Deve ficar um pouquinho mais claro. E aí a gente pode copiar essa luminária pros outros pontos, né. Até o momento a gente só fez uma única lâmpada. Então, quando eu colocar as outras, ela deve compensar o resto do corredor. Então vou... Mesma coisa que eu fiz com os portais. Primeiro eu vou copiar uma vez pro lado aqui. Shift e mover. Como instância. Assim, se eu achar depois que ficou muito claro, eu posso baixar aqui a intensidade de uma. E ele vai baixar de todas igual. Vou botar aqui pra selecionar só luzes. Assim eu posso facilmente selecionar as duas juntas. Com o control eu adicionei na seleção. E vou novamente com o shift apertado, levar mais uma cópia de instância aqui, ó. Instância. E vou ajustar essas no local, tá. Então assim, elas devem estar todas instanciadas e todas na sua posição devida, né. Tenho duas lá e duas aqui na frente, tá. E aí a gente pode testar uma vez, ver qual é o efeito disso aí no corredor inteiro. Bom, já dá pra ver aqui, né, a distribuição toda no corredor lá. Eu já consigo ver o fundo do corredor. Ele ficou relativamente distribuído, né. Eu tenho aqui uma sombra no meio, que eu vou ter que lidar com ela daqui a pouco. Mas eu tenho uma iluminação geral desse ambiente até o fundo do corredor. Então eu tenho dois probleminhas aqui ainda. Um é lá no fundão, o corredor faz uma curva e tá um breu, né. É como se eu não tivesse luminárias, né. Como se esse corredor não estivesse iluminado depois da curva. Que é exatamente o que a gente tá simulando nesse momento, né. Então antes tava assim, eu consegui deixar assim. Já tô vendo essa parede do fundo. Mas ainda tem essa área aqui que tá muito, muito escura. A gente vai usar, vai botar uma iluminação lá, tá. Eu não preciso, como essa área aqui nem aparece no meu render, ó. Essa aqui é a curva do corredor, que faz essa curva aqui. Como eu nem vejo essa área, eu não preciso necessariamente colocar esta luminária no teto, iluminando pra cá e rezar pra que fique uma boa iluminação. A gente vai fazer, vai colocar um plano luminoso aqui, que vai simular todo esse conjunto, né, de luz que estaria vindo daqui, tá. Diga. Então vamos fazer isso. Mesmo processo, tá. Vou criar uma free light, então, aba de criação, luz, free light. Vou vir aqui, ó, na vista lateral, pra acessar aquele corredor e vou criar ali, ó. Free light. Botei minha luz lá. Tá fora do meu ambiente por enquanto, mas não tem problema. É só eu, com o W, mover ele pra dentro do meu ambiente. Já vou arrumar. Então. Daqui a pouco eu te ajudo. Logo, falta mais um pouquinho ainda. Botei ali a luz. E agora eu vou modificar ela, né. Então eu vou modificar ela aqui. E acabei clicando em fluorescente. Vou mudar também de ponto. Vou fazer um plano, dessa vez, um retângulo. E eu vou aumentar esse retângulo pra ele cobrir o meu corredor todo ali. Que eu quero luz, né. O objetivo desse objeto não é simular nada real, mas sim trazer uma simulação de iluminação que viria daquele corredor. E aumentar a largura dele pra ficar praticamente o corredor inteiro. Tô tomando cuidado de deixar ele atrás da curva. Eu não quero ver o plano iluminado. Eu quero ver a luz que saiu do plano iluminado, tá. Eu quero ver o efeito daquela luz nessa área. E não o plano especificamente, tá. Então fiz esse plano. Retângulo. Tudo certinho. Posso aumentar a luminosidade dele depois aqui, se eu achar necessário. Tá. Ray Trace Shadows, né. O Max, ele lembra a última configuração que eu fiz. Como a última luz que eu fiz tava com Ray Trace Shadows e a sombra ligada e tudo ligado. Ele fez igual, tá. E aí eu posso fazer um testezinho pra ver se esse efeito ficou bom ou ruim. Se eu preciso aumentar a intensidade da luz ou não, tá. Notem que, como eu tô acrescentando luzes, né, mesmo com o meu region, o meu tempo tá aumentando. Cada luz que eu coloco, ele vai acrescentando ao cálculo, né, o número de cálculos que ele tem que fazer. Então, antes, essa mesma região ali, quando a gente botou só uma luz, ela tava demorando 51 segundos, algo assim que eu comentei. Agora, já tá em 1 minuto e 40, só a região, né. Então, cada vez que eu coloco uma luminária nova, uma lâmpada nova, ele tem que calcular todos os raios que tão saindo dessa lâmpada, as reflexões e a contribuição geral. E se ele fez, não foi influenciado no ar de verde? Como influenciar lá? Da mesma forma como o lado esquerdo aqui não tava iluminando essa área por causa dessa parede, essa área também não vai afetar muito aqui por causa dessa parede, né. Mas a gente já vai fazer uma conferência e se achar que tá muito iluminado, pode modificar a intensidade do sol, a intensidade do céu ou mesmo a exposição geral. Mas aí temos ali, ó, uma iluminação vindo do ambiente. Acho que tá meio fraco, a gente pode subir um pouquinho a intensidade dessa iluminação, mas tá dentro do que a gente esperava, né, iluminando o meu carpe ali, aquela área, tá. Então, vou aumentar um pouquinho a intensidade dessa luz, subir isso aqui pra 2,200. E aí isso aqui deve estar relativamente bom, tá. Já vou fazer uma outra modificação, que é eliminar esse escuro no meio aqui, entre as duas lâmpadas. A gente pode fazer uma compensação pra tirar isso aqui, tá. Pra tirar isso, a gente pode, uma das maneiras de fazer isso é colocar uma Omni aqui no meio. Por que uma Omni? Porque a Omni é, vou aqui mudar pra Standard, e vou achar a Mental Array Area Omni, tá. A Omni é a lâmpada que menos custa pro software calcular, tá. Então, ela é a que menos cálculo exige. E eu vou botar ela no meio do ambiente mesmo, porque o meu objetivo é compensar aquela sombra que tava aparecendo nessa área, tá. Não vou encostar ela lá no forro, porque ela não é pra ser uma lâmpada real. Ela é pra tentar simular o que o nosso olho vê, que o software tem uma dificuldade de colocar, né. Então, notem que, primeira diferença, essa lâmpada aí que eu botei é Standard. Então, quando eu pegar a modificação dela, eu tenho que estar atento com a intensidade dela, que às vezes ele pode mudar esse multiplier pra um valor astronômico tentando compensar. De qualquer forma, 1 não vai ter efeito nenhum, tá. A gente vai ter que botar uns valores maiores, porque a luz Standard não tem uma relação com a luz fotométrica, né. Então, eu não posso botar 1000 lux, por exemplo, né, 500 lux. Eu sou obrigado a botar um valor que é empírico. Vamos começar com 300 e ver o que que dá, se isso vai ficar bom ou mal, depois a gente pode mudar. Esta lâmpada, que é a compensação, eu vou colocar em Shadow Parameters. Em Advanced Effects, aqui, ó, eu vou mudar, botar Ambient Only, né. Ou seja, eu não quero a luz difusa dela, eu não quero a luz especular. O que que é difuso e o que que é especular? Difuso é o raio que bate direto, que dá o brilho. O especular é aquele brilho estourado, é aquela bolinha que fica aquele ponto branco, né. Então, naquela parede lá no fundo, a gente vê, quase não vê especular, a gente vê mais a iluminação difusa, que está pegando a luz. Quando você vê aquele ponto branco, é esse que está aqui no forro, ó, isso é especular. Deixa eu ver no nosso render aqui o que que aparece, ó. Isso aqui é especular, isso aqui é difuso, ó, tá. Então, eu estou eliminando isso e pegando só a distribuição ambiente, o que não é aquela difusa aí especular. Aí eu vou botar a atenuação também, né, porque eu não quero que ela fique, eu não quero que ela traga luz até essa área aqui da frente. Eu quero que ela distribua só nessa área e que depois de um ponto ela comece a desaparecer até não ter luz mais, né. Então, vou botar aqui decay, né, que é essa atenuação, vou botar inverso do quadrado. No que eu faço isso, ela gera essa bolinha verde aqui, né, que é que nem o falloff do nosso spot. Ele está me dizendo, a partir deste ponto, eu vou cair, sair do total para zero, tá. E eu vou aumentar isso aqui, porque eu quero que ele englobe essa área onde eu incluí ele, né. Notem que ele está exatamente entre as duas lâmpadas, então eu vou aumentar o tamanho dela, tá. Aqui nesse start, eu vou aumentar aqui, ó, até ele pegar entre as duas ali. Não tanto assim, vamos ver uns 200 talvez. Ok? Aqui eu vou estar pegando lá para cima. Acho que é uma boa. Podemos testar assim e ver como é que ele fica. Se eu quiser, eu posso modificar a forma dela com escala também, né. Então, eu poderia voltar ali nos 40 e ajustar a escala dela para ela não ficar redonda. Então, por exemplo, ajustar o tamanho dela aqui. Só em XY, ó, para que ela fique mais ovalada do que aquela esfera, tá. Então, eu consegui preencher ela mais nessa área. Estou fazendo aqui para ela cobrir exatamente aquela área entre as duas luminárias. Ok? Então, olhando aqui, ó, ela está, fiz um formato exatamente para cobrir, tá. Usando a escala. E aí, a gente pode fazer um teste e ver se ele ficou relativamente bom. Vou renderizar total mesmo, porque se estiver bom, a gente já libera vocês tentarem fazer a mesma coisa. Se estiver com algum erro, a gente vai conferindo enquanto eu assessoro vocês. Ok? Ok, pessoal. Então, ó, dá de ver aqui, né, que deu aquela distribuição e ele atenuou essa sombra no meio, né. E ela está bem mais difusa, não está marcado aquele triângulozão ali entre as duas lâmpadas. Eu posso, se eu quiser, não gostar dessa sombra, aí é uma questão somente de ajuste, né. De eu aumentar a intensidade dessa aqui, posso ajustar esse multiplicador para 400, 500 e ver o que fica. Se eu achar que aqui está muito claro, eu posso baixar a intensidade do sol ou do céu, ou mesmo modificar a exposição total, tá. Mas, de uma maneira geral, a gente conseguiu aqui, ó, fazer um ambiente que incorpora tanto a iluminação do dia, entrando pela janela, no ambiente interno, e a compensação que a gente precisa fazer das áreas que não estão recebendo essa luz direta. Ok?